Olá pessoal, eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês sobre favoritos. Desculpem o barulho, é porque eu tô aqui fora, o dia tá lindo, tá um sol bem gostoso, então eu decidi ficar do lado de fora hoje. Mas vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu tenho usado ultimamente. A maioria deles é de maquiagem, mas são produtos muito bons, que às vezes vale a pena investir, que eu sei que também aí tem no Brasil, não é? Só que onde eu moro, então, espero que vocês gostem. Vamos lá então, porque tem bastante coisa. Olha aqui, tá cheio de coisa pra mostrar. Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar é a base que eu tenho usado ultimamente, que é muito, muito, muito boa. Vocês não tem noção, é muito boa. Pensa numa base que você passa e você não fica com aquela cara de massa corrida, porque não tem nada pior do que cara de massa corrida, né? Então, essa base é a Perfection Lumière da Chanel. E antes de comprar, eu tinha assistido vários vídeos, vários blogs, de várias pessoas falando sobre essa base. E eu falei, será que é boa mesmo? Daí eu fui lá no estante da Chanel, provei na minha mão, provei um pouco no rosto, ficou legal. Daí eu falei, ah, vou decidir comprar. Daí eu comprei a minha cor, é 40 Beige. Cadê a cor? 40 Beige. A minha cor e o cheiro é maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. Eu, em breve, vou fazer um vídeo com essa base e com outros produtos da Chanel também. Que eu sei, é um pouco mais caro, mas vale muito a pena. A pele fica maravilhosa. Fica muito natural. Até meu marido fala, nossa, é natural. Não parece que você passou um monte de coisa no rosto. Então é muito boa, super indica. Então, primeiro, a base. Próxima é essa paleta Naked Flush da Urban Decay. Que eu acho que é uma paleta muito boa. Ela vem com o bronzer, vem com o iluminador e vem com o blush. Então, é aquele negócio, ah, mas eu não uso muita maquiagem, eu tenho que ficar comprando um monte de coisa. Pensa numa paleta que vai super te ajudar. Essa daqui, porque ela já vem com bronzer. E outra coisa, que essa paleta, ela foi feita pra todos os tons de pele. Então não é aquele negócio que vai ter vários tons. Ah, eu não sei qual é o meu tom, eu não sei se vai dar certo. Então, essa paleta é ótima, porque é pra todos os tons. Não importa a cor da sua pele, você consegue usar e ficar ótimo. Então, super indico essa paleta. Próxima é essa outra paleta, só que de sombras, da Urban Decay. Eu não sei se vocês sabem, mas a Urban Decay tem várias paletas Naked 1, Naked 2, que são várias cores. E aqui eles pegaram as cores principais. As cores básicas que você pode usar no seu dia a dia. Então é bom que essa paleta você pode usar no dia a dia, porque tem as cores básicas. Tem a cor highlighter aqui, que dá pra você... não sei se dá pra enxergar direito. Que é pra baixo da sobrancelha. Tem as cores mais escuras, que dá pra fazer um olho esfumaçado. Então, muito boa. Super indico. Vai lá na Sephora, porque tem. Urban Decay, vocês geralmente acham na Sephora. Ou aqui, tem na Ulta também, mas aí no Brasil, na Sephora, tem tudo. Próximo produto, eu tô amando qualquer tipo de iluminador. Nunca achei que iluminar o rosto ia ser um negócio tão tcharam, que o seu rosto ia ficar marvelous, que ia ficar lindo, que ia super reinar. Pensa num negócio que reina. Iluminador. Então, eu tô usando esse daqui, que é líquido da NYX. Que... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não sou ótimo. Não sei. Ele super ilumina a pele. Olha só, olha só que coisa linda. Então, você passa nessa área aqui, um pouco aqui em cima, afinal, o nariz fica maravilhoso. Tem em pó, mas eu também tô gostando bastante desse líquido da NYX. Líquido da NYX. Falando em iluminador, deixa eu já pegar aqui e aproveitar. A NYX também tem um iluminador que é em pó. Que é esse que eu comprei há pouco tempo. Ele é um iluminador, não sei se dá, acho que não dá pra ver direito, mas ele é ótimo também, iluminador em pó. Usa aqui nessa área, abaixo dos olhos, fica lindo. Eu tô usando até ele hoje, eu não sei se vai dar pra enxergar direito, mas arrasa. Olha esse brilho, Brasil. Olha esse brilho. Arrasa. E também dá pra usar como sombra. Ups, eu tô derrubando tudo e tô quebrando tudo. Maravilha. Ok. Próximo item. Bronzer. Pensa numa pessoa que gosta de bronzer. Eu. Então, tô gostando também bastante desse matte bronzer da NYX. A minha cor é medium. Ótimo também pra poder fazer contorno no rosto. Fica maravilhoso, tô gostando bastante desse da NYX. Deixa eu ver. Já que a gente tá falando de produtos pro rosto. Próximo blush. Blush. Nunca tinha usado produtos da NARS. E daí todo mundo falava do Laguna Orgasmo. Falei, vou tentar. E daí eu comprei o blush Orgasmo Super Orgasmo. O nome é meio... Meio estranho. Mas Super Orgasmo da NARS. E ele é ótimo porque ele também... Ele deixa a pele super natural. E tem um brilho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Ele tem um brilho nele. Então, fica super lindo. E vale a pena o entendimento. Na... Ui. Prendimento. Na NARS você acha também na Sephora. Ótimo. Tô adorando. Super usando. Agora vamos pra sobrancelha. Não sei se vocês já viram meus outros vídeos. Mas eu super uso esse kit da Milani. Que também tem várias lojas de cosméticos aí no Brasil. E é ótimo. Porque ele vem... Você pode ter a sobrancelha mais clara. Ou a sobrancelha mais escura. E vem o iluminador pra baixo da sobrancelha. Então, ele também vem com uma pinça. Vem com um pincel pra você poder aplicar na sobrancelha. E um pincel pra você usar abaixo. E outra coisa também que você pode usar essas... Essas duas... Esses dois pigmentos como sombra. Então, às vezes você... Ai, vou viajar. Mas eu tenho que levar um monte de coisa. Pega esse kit. Você já arruma a sobrancelha. Já tem a sombra. Já dá pra também usar como se fosse uma sombra abaixo dos olhos. Então... Super demais. Esse kit da Milano pra sobrancelha. Eu super recomendo. É para os olhos. Faz pouco tempo que eu comprei essa Color Tattoo. Que é uma sombra da Maybelline. Que ela pode ser usada como sombra, mas também tô usando ela como primer. Então, ela fixa a sombra que você estiver usando. Qualquer sombra que você usar. Você usar por baixo. Super fixa. Tô adorando. Então, super indico. Color Tattoo 24 horas. Ela fixa mesmo, gente. Ó. Super fixa. E você pode usar por baixo das sombras. Mesmo se for no dia a dia. Não fica aquele negócio super wow, glow. Então... Super indico. É o que mais para os olhos. Não tenho mais nada para os olhos aqui. Ah, tenho. Sim. Tenho. Aqui eu tenho esse lápis para os olhos. Que é o Voluminous Mildering da L'Oreal. Eu tenho essa cor que é o marrom. E tenho o preto também que não tá aqui. Mas... É como se fosse um cajal. E ele é maravilhoso. Porque você consegue esfumar os olhos assim de uma forma inexplicável. Eu vou fazer um vídeo em breve. É... Onde eu vou estar usando como se fosse uma sombra. Então, tudo que você precisa é desse lápis. Ele vai servir como seu lápis e como uma sombra esfumando, fazendo um olhar mara. Então, super indico esse produto. Ok. Próxima. Vamos falar de... Ah, vou falar antes. Já que a gente tá falando de olhos, eu vou falar máscara para os cílios. Tem essa daqui da Sephora. Que é a Advanced Lash Booster. Que também deve ter aí na loja da Sephora. Que ela é ótima. Ótima, ótima. Parece que você colocou cílio postiço. Eu tô usando ela hoje. Não sei se dá pra ver direito. Mas é uma camada blow. Eu só tô usando nos cílios da parte de cima. Não usei nada hoje na parte de baixo. Mas uma camadinha ótima. Super indico. Falando de corretivo e iluminador. Tô usando esse daqui da NYX. Que eu tô amando. Comprei pra testar mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. E tô adorando, gente. Muito, muito bom. Super ilumina abaixo dos olhos. Se tem uma espinhazinha, alguma coisa no rosto que tá incomodando. Passou, espalhou. Reinou. Reinou, reinou, reinou. Então, indico este também. Agora vamos falar de lábios. Lábios, lábios. O último batom que eu comprei. Não, não foi o último batom que eu comprei. Mas um dos últimos investimentos que eu tive foi esse daqui da MAC. Que é a cor Coral Bliss. Pensa no Laranja Mara. É esse. Lindo, lindo, lindo. Não sei se eu consigo fazer um swatch pra vocês. Não dá dano pra enxergar direito. Mas ele é um laranja. Ele é cremoso. É aquele aqui. Batom. Que eu acabei de derrubar no chão. Então, deformou um pouco ele. Mas a cor é Mara. Super recomendo. Vou fazer um MAC Swatch agora pra vocês. Aqui, ó. Olha só. Que cor linda. Lindo, lindo. Vou aproveitar. Já que, ó. Derrubei o batom. Não sei se tá dando pra enxergar direito. Mas super lindo. Super recomendo. Olha o tanto que eu já usei. Fora o que eu derrubei agora, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Sem pânico. Adorei esse batom. Adorei, adorei, adorei. E olha minha mão. Olha que maravilha. Tudo bem. No problem. No problem. No problem. Ok. Continuando falar de batom. Eu tenho esses três aqui. Que é da linha da Kardashians. Que é da Chroma Beauty. Chroma Beauty Kardashians. Eu tenho essas três cores. Que é um coral. Um rosa. E um nude. E é super em conta. E também é muito legal pra você carregar na bolsa. É pequenininho. E é em forma. Cadê aqui? É em forma de bastão. Então, você consegue fazer o delineado nos lábios. E ele também é cream. Então, quer dizer. Fica nos lábios. Super legal. Não deixa o lábio ressecado. Então, estou super gostando desses tons da Chroma Beauty. Então, são esses os produtos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos conforme... Eu sei que várias pessoas já me pedindo. Ah, porque você não faz vídeo de coisas que você está comprando aí. Novidades que a gente não tem aqui no Brasil. Então, eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, deixe escrito aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para mais vídeos. E beijinhos. Tchau, tchau.